Olá! Olá, Sandrinha! Tudo bom? Você deve ir em mais um sábado, né? Mais um sábado e estamos de férias! Na verdade, a gente está de férias, mas está sempre nessa movimentação, né, Karina? A gente está sempre criando o tempo todo e essas férias especialmente... Especialmente a gente está em processo de criação, né? Em breve traremos novidades, criações inférias. Mas esse momento que a gente está agora, aqui onde nós estamos, né? O ano letivo terminou, né? Porque é verão, todo lugar que é verão tem férias, final de ano letivo, que é para quem tem criança, em idade escolar. As crianças estão de férias, então a gente acaba se organizando também para tirar férias, fazer pausas para estar com as crianças e dar atenção no passear, enfim, com o que for possível. Eu confesso que eu sempre adorei férias dos meus filhos, sempre adorei a época de férias, de eles estarem de férias, porque a gente sai daquela rotina de todo dia, tem hora para isso, hora para aquilo, hora para fazer almoço, hora para não sei o que, hora para buscar, hora... E a gente está trabalhando muito também, acordando os nossos horários de trabalho com os horários das crianças. Então, quando eles tiravam férias, para mim era ótimo, porque mesmo que eu tivesse alguma coisa de trabalho, e para mim também era mais fácil, porque eu sempre tive, depois de que o meu mais velho nasceu, eu montei um esquema de trabalho flex, né? Então, eu associava os meus tempos com esse calendário. Então, para mim, realmente é um privilégio, e eu fazia bastante essa movimentação para estar disponível, também de tirar um pouco de férias e estar. E aí as próprias férias, que é uma palavra super maravilhosamente desejada, sonhada, né? E como é isso em família, especialmente criança, marido, esposa, às vezes pai, mãe, sobrinhos, enfim. Como é que é isso, né, Karina? É, e os amigos, né, que chegam também, então... Amigos, maravilhoso. Nossa, é muito... Eu acho que, assim, se torna essa alegria a gente pensar em férias, especialmente para as crianças que diminuem um pouco a atenção, né? Porque, querendo ou não, no dia a dia escolar, eles lidam com bastante estresse, né? Os desafios que eles têm dentro da escola. Por vários aspectos, né? Tem criança que vai lá, cumpre a tabela, e tá tudo certo, não tem queixa. Só vai tocando, vai se divertindo, né? No meio de todo esse ano letivo. Alguns não, alguns inflamam, ficam brados, reclamam, choram, não querem fazer aquilo, se torna até um... Não é um peso, mas é um desafio para essas crianças. Então, a gente acompanha, né, o ano todo esse cenário, e quando vem essa palavra férias, fala assim, ai, que bom, pelo menos esse aspecto agora vai diminuir. Mas é interessante, porque mesmo dentro das férias, eles continuam conectados com a escola, porque eles ficam lembrando das etapas, né? E aflora de novo aquele sentimento de desafio. Então, não para, né? Eles tiram férias, mas continuam ainda lá atrás. Por quê? Porque é a referência da vida deles, né? É essa base que eles têm, né? É o maior compromisso. É o maior compromisso deles, né? Essa história das férias escolares. E eles ficam untando nos dias, né? Quanto tempo falta para terminar as férias e eles voltarem para a escola. Então, a gente, inclusive, tem que ter essa sabedoria, né? De trazer que, assim, tudo que passou foi super bom, foram experiências, né? E o que está por vir também vai ser bom. Então, tem que trazer cada vez mais essa sustentação de que todas as etapas da vida é o desconhecido que vai chegar. Porque a gente não sabe como vai ser, né? E como que a gente fica, como você mesma falou, que você, quando tinha, entrava em férias mesmo, trabalhando, você tinha uma estrutura. Você tem que fazer esse esquema, né? Porque tem situações que a gente não consegue parar o mesmo tanto de dias que eles têm, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. E aí são os outros suportes que vão entrando nas nossas vidas, né? Então, aqueles que têm a possibilidade de passar um pouco as férias na casa de um avó, de um avô, ou de um tio, uma tia, né? Ter amigos que podem ir, ficar. Então, a gente vai criando manobras. Então, a gente sempre vai criando manobras e estratégias para acomodar a família que está em férias, essa criança que está em férias. E, muitas vezes, a gente está trabalhando. Não numa carga horária tão alta, né? Mas a gente continua trabalhando. Então, é um jogo de cintura para todo mundo. Para manter todo mundo, inclusive, em paz, né? Dentro desse período de férias em família. É, e você falou essa coisa do se manter em paz. E aí, eu acho que é um grande momento também para a gente, né? Porque aí acaba sendo o que a gente faz com tudo isso, né? Porque, seja lá quem conta com uma ajuda externa, seja a criança vai para uma coluna de férias, ou vai para a casa de alguém que não é o meu caso. Não é o meu. Pois é, eu não tenho isso, né? Os meus já até foram aqui, eles já foram duas vezes, uma semaninha, mas não é a programação deles. E agora, como eles têm uma demanda muito intensa, fora de casa, além da escola, que é o dia inteiro. Já tem a coisa dos esportes, que eles ficam muito, eles ficam muito cansados, demandados. As crianças também passam por momentos, né? É um tempo de muitas demandas e estresse cansativo. E aí, eu realmente escolhi ficar à toa, porque eles também precisam ficar à toa. Assim como a gente, só que a gente acaba numa programação infinita de não se permitir, né? A gente está aprendendo isso também, de, poxa, vou ficar à toa. Se permitir isso, deixar também, permitir que as crianças também experimentem esse não fazer nada, desse tédio. Apesar de que, hoje em dia, com essa coisa do digital, do telefone, do computador, eles querem isso, eles querem ficar ali, então, esse cuidado de também... Então, não tem isso, tem o quê? Aí, parece que não vão suportar, parece que vão sucumbir. É ausência do digital. Acabou, acabou não. Meu Deus, não há o que fazer. Então, é realmente não fazer. É um grande exercício, que eu acho que as férias, elas são um período de muito desejo, né? De expectativa para todas as pessoas, independente de ter criança ou não, para parar, para dar pausa naquela vida, naquela maluquice, naquela doideira de trabalho, de coisas, de burocracias, às vezes a pessoa está fazendo obra em casa, às vezes a pessoa está fazendo por questões, muitas coisas da que a vida vem, é aquela pausa da vida. Sendo que, cada vez para mim mais, é muito claro que, para você estar bem nas férias e aproveitar bem as suas férias, ou lidar com quem tem criança estar de férias com eles, eles estarem de férias mesmo quando a gente não está, é muito importante esse trabalho que a gente sempre fala, a gente vem fazendo, esse autocuidado em todos os aspectos, físico, emocional, enfim, cuidar, fazer esse trabalho porque a gente esteja pronto para lidar também com esse excesso de convivência, né? Porque o que acontece? A gente está cada um no seu trabalho, no seu momento, com a sua vida, é um estresse, não é nem o nosso caso, de estar estressado com o trabalho, porque o nosso trabalho é o contrário, e a gente escolheu fazer assim, mas tem realmente trabalhos que demandam muito, tem uma carga, né, muito intensa de demandas, de questões ali que, no caso, por exemplo, seu marido, que é médico, médico e tantas pessoas, de todas as áreas, né, que tem demandas importantes, que realmente ficam muito cansativas e sobrecarrega muito, então, ter esse cuidado ao longo de todo o tempo que está acontecendo, porque é a vida, a vida, você pode suspender um pouco essa rotina do estressante, do intenso, da demanda, mas a gente tem, a gente está sempre aprendendo a lidar com esse momento, porque o seu trabalho, ele dura o ano inteiro, o tempo todo, todos os dias, né, tem as mini férias, a pausa do fim de semana, quem tem, quem tem mais, quem tem menos, quem às vezes não tem, mas tem as pausinhas, né, onde você pode se recuperar, se refazer, o mesmo a cada dia, a cada final de dia, é sempre um exercício, é a oportunidade de sempre irmos treinando, até mesmo durante o processo do dia a dia do trabalho, esse é o nosso trabalho que a gente sempre fala, né, do cuidar, do autocuidado, para que esse momento maior, de estarmos liberados, de estarmos em férias, convivendo, com os nossos familiares, com as pessoas queridas, com os amigos, são pessoas que a gente não dá sempre, todos os dias, o tempo todo, porque as crianças estão na escola, os familiares estão trabalhando também, e a gente tem momentos de convivência, ao longo dos dias, nas férias fica ali, full time, né, o tempo todo ali, como que a gente lida com isso, né, a gente está bem, com a gente, para lidar com o outro, e esse outro, também está totalmente disponível, como é que ele chega, nessa relação ali, naqueles dias, negociar o que fazer, vai dizer isso, para onde vamos, o que vamos fazer, o que vamos comer, né, eu falo aqui em casa, somos quatro, quatro interesses, se nós unimos em grupo, né, mais três, mais quatro, são mais, são sete, oito, dez interesses, como você consegue lidar com isso, como você se organiza, você está bem para isso, você está consciente para ficar numa boa, para as objeções, né, para as frustrações, para as frustrações do outro, para os desejos do outro, que são completamente opostos aos sermos, né, desde o pedido de comida no restaurante, até o tipo de passeio, um que é museu, do que é praia, sabe assim, um que é salto, do que é chuva, um que é dormindo, do que é bater perna, então, o quanto nós estamos prontos para viver essa intensidade de convivência, e no meio de toda essa sua fala, sempre é um, tudo é canalizado, grande parte, em uma pessoa, né, essa pessoa que distribui o que é, como as coisas vão se desenrolar, ou como elas vão realmente ser estruturadas, então, esse equilíbrio, essa você tem que ter paciência, primeiro, na escuta, né, o que cada um está trazendo, de que forma cada um está trazendo os seus desejos, ou, inclusive, até o silêncio, né, que tem pessoas que não opina, né, e aí, como que você faz essa tradução ainda no meio de toda essa estrutura, então, a gente tem que estar muito sentado, né, visto, isso que a gente viveu, né, esses dias juntas, né, no nosso período de férias, né, e às vezes quem não opina, não é porque ela não quer opinar, porque ela tem bastante opinião, mas depois não gosta do que foi combinado, porque não opinou, então, é lidar com tudo isso, e, e aí, a gente traz dessa forma que é o que a gente vive, experimenta, né, e eu já ouvi muitas pessoas falando, inclusive, agora eu preciso de férias das férias, isso, porque foi tão intenso, tão desgastante, que as fotos são lindas, né, maravilhosas, mas o que está se retratando ali não é real, porque ali está um momento de desgaste, estresse intenso, e depois a pessoa não não dá conta, né, então isso é, eu ouço muito isso, ouço muito isso, eu eu tenho há muitos anos, né, venho fazendo esse trabalho, porque as crianças às vezes são pequenas, tem uma época que são pequenas, demandam muito mais, né, desde a época de amamentação, porque eu viajava com os meus filhos pequenininhos amamentando, né, de pegar um voo e a cadeira não reclinar e você passar a noite toda, dez horas dentro do avião, um bebê no colo, então assim, como você lida com isso numa boa, para que você possa curtir tudo, aproveitar, aquele momento também é seu, né, você faz uma estrutura para agradar a todos, para ser bom para todos, não será bom para todos o tempo todo, isso é muito claro, né, isso é muito claro, é, tem um grupo de pessoas de zero a cem são interesses diferentes e como todos vão passar por aquilo e bem com aquele grupo, né, então as crianças são um grande aprendizado, porque a gente tem ali aquela coisa de cumprir necessidades, né, são necessidades vitais, básicas, mas depois a gente também quer atender as coisas boas, legais, agradar, mas como você está inteira ali também para fazer a sua parte, você fazer parte dessas férias, você se agradar, todos serem juntos, lidar bem com isso, né, criar mecanismos de acordos para que você possa também receber o seu, ser feliz, aceitar que o outro não queira, isso, né, porque assim, é um aprendizado, eu não quero isso, ah, então você pode ficar muito frustrado porque o outro não quer ir à praia, quer ficar sentado lá, ou o outro não gosta de sol e você acha aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo e importante inclusive para o outro, será que é importante para o outro, será que é tão maravilhoso para o outro, sim, se você, você se permite então curtir e o outro não curtir, então são esses aprendizados do dia a dia que nesses momentos a gente coloca em prática ou não, né, e aí vê o quanto você construiu, muitas vezes, eu dizia, eu chegava na esfera e falava assim, nossa, isso aqui precisa melhorar, é o trabalho, né, aquela construção ao longo do ano do dia a dia, né, nas férias se mostra muito porque está muito, né, a gente vai deixando, porque não está junto, porque está, não, não, já passar, quando está muito, isso aqui, eu preciso dar um ajustezinho, eu tenho umas coisinhas para fazer uns ajustezinhos, os comportamentos, as expectativas frustradas ou não frustradas, então é um trabalho muito intenso que a gente faz, mas não no outro, especificamente, a gente faz na gente, é se ver, ah, isso aqui não está legal, mas por que não está legal? Porque eu não estou conseguindo dar conta disso, né, e por que que eu preciso o tempo todo estar agradando a todo mundo? Por que que eu agra? Por que que eu acredito que esse momento de criação, de idealizado, de ser feliz, de todo mundo ser feliz, né, porque tem no outdoor que está todo mundo vindo feliz na praia, no barco aquático, na montanha, sei lá o quê, então todo mundo tem que ser feliz. Por que que, se o outro não está feliz, eu não posso ficar? Isso, isso. Né? Isso. E quando, é... E não gostou, eu tenho responsabilidade dele não, de ter que agradar ele a qualquer, de qualquer que o percurso, porque em nome de estarmos de férias, sabe? Então, isso tudo é um trabalho muito importante de autoconhecimento, de autocuidado, né, para poder conviver com o outro. E esse momento de férias isso é isso, é a intensificação dessa convivência, né, 24 horas, no meu caso, 24 horas, dois meses e meio. Isso. Juntos. Juntos, e como você trouxe, né, a expectativa, eu acho que essa é a maior, é o nosso maior desafio, não ter a expectativa, porque é ela que vai nos levar ao céu, é o inferno, né, porque você fica criando, ou você, como você mencionou, você quer criar um mundo mágico, onde todo mundo ali está feliz, dentro desse cenário, como você mesma colocou, nem sempre está todo mundo com a mesma frequência, porque um quer isso, outro quer aquilo, aquilo outro, então é isso, mas como a gente alinha esses quereres, né, como a gente alinha, e o quanto todo mundo se coloca à disposição para fazer aquilo, porque se você vai de perto aberto sem a expectativa, você fala assim, não, mas vamos lá experimentar isso, aí baixa as barreiras, vamos lá, e aí de repente você descobre que pode ser algo tão mágico, tão gostoso, aí você fala, que bom que eu me permiti não ter a expectativa, já não ter uma criação, né, uma criação, ah, porque vai ter isso, que vai ter aquilo, mas a gente só traz isso como você também mencionou, com a sabedoria, né, com a nossa sabedoria, com as nossas transformações, transformações, e deixar as mochilas, né, deixar a mochila do outro, nós damos mãos, as mãos nós damos, mas a gente não carrega, assim como é viajar em férias, vamos cada um levar a sua mochila, porque eu tenho que toda hora carregar a mochila do outro, né, inclusive isso, né, nesse peso, literalmente, né, não é figurado, é verdadeiro, né, cada um distribui, a tua mala você aguenta x quilos, então a gente põe x quilos, mas você vai carregar a tua mala, né, começar todo esse treino, porque a gente já não tem mais criança pequena aqui, então assim, dar, vamos dando cada vez mais ferramentas naquelas etapas que eles se encontram, de trabalhar com tudo isso, né, inclusive de ficar frustrado, mas estar frustrado sem deixar o campo, né, o campo se contaminar, porque você se frustrou, então é um jogo de cintura lindo, é lindo, é lindo, pra que a hora que termine as férias, eu não ter essa frase que você falou, eu preciso férias das férias, porque eu já tive isso várias vezes, de eu estar em férias, a hora que terminar as férias, eu falo assim, agora eu preciso de férias das férias, porque foi só desgaste, porque eu achava que eu tinha que coordenar tudo isso, eu tinha que salvar o passeio do outro, eu tinha que fazer que o outro estivesse bem, não, você até tenta, não é, como que foi esses dias que nós estávamos juntos, não, vamos lá, faz isso, mas para que você veja que não vai rolar, eu falo assim, fica você aí com o seu mau humor, eu não, eu vou curtir. Exato, e a gente está falando de criança, e assim, o quanto, a gente pode tirar as crianças da jogada, e quantos comportamentos infantis, né, todos os adultos envolvidos podem ter, de fazer birra, de não gostar de fechar a cara, porque, porque aqui não tem o que eu gosto, porque esse negócio é chato, porque fulano, não sei o que, porque eu tenho que aturar, então assim, não consegue fazer uma negociação, não consegue, né, ceder, e também conversar, porque muitas vezes a pessoa quer, mas ela não consegue nem colocar seu ponto de vista, ela fica tão frustrada, tão irritada, quando os adultos são tão infantilizados nas suas emoções, né, não conseguem ser adultos para negociar uma programação, para negociar um passeio, ou até dizer, eu aceito que você não queira, que você fique, eu vou sozinha, não, então vai lá, não vai lá, fica, ah, mas você não me ama, ah, você não sei o que, ah, mas a gente veio para ir junto, será? Então assim, será que você não pode fazer coisa, porque assim, no dia a dia, nem todo mundo, como a gente, no dia a dia, não está nem rico do mundo junto, está todo mundo fazendo suas coisas, será que a pessoa não precisa de um tempo? Será que a pessoa não pode sair fazendo uma caminhada sozinha e ela precisa daquele coisa, ela precisa fazer um programa e mesmo que ela queira companhia, se o outro não quer estar, ela não pode aceitar ir sozinha, ou ela não pode escolher ir sozinha, não, você pode ficar que eu quero ir sozinha, então assim, o quanto a gente pode trabalhar na nossa vida, a nossa maturidade, todos os dias, todo esse processo, para chegar nesse momento e conviver muito bem, porque a vida é isso, a vida é isso, né, e um outro aspecto que eu, que me veio aqui de trazer, é, o quanto, ao longo de todo o ano, né, que está todo mundo trabalhando, fazendo suas coisas, a carga de estresse que a pessoa se submete, porque também é, é claro, tem profissões que são aquela coisa muito intensa, mas como você lida com aquilo o ano todo, o corpo, aí vamos falar do corpo que a gente sempre fala, né, o corpo vai ficando tão sobrecarregado daquela pressão, daquele estresse absurdo, sem cuidado, sem olhar, sem acolher, mesmo, e dar o trato, né, dar o cuidado que é necessário, desculpa, que, quando chegam as férias, a pessoa fica doente, isso é clássico de livro, clássico de livro, isso, a pessoa passa, às vezes, a vida juntando para fazer aquela viagem, para ir para aquele lugar, né, tem que ter uma expectativa absurda, chegou às férias, fica doente, nas férias, isso nunca me aconteceu, nem, 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 nem da chance, é um trabalho, mas é outra forma de ver, mas o nível de realmente, de estresse, quantas pessoas acontecem, né, de estar, o nível de estresse, são grandes, que o, é o momento que o corpo relaxa, tipo, e aí, ele vai manifestar, porque, em um pico de estresse, o que o corpo faz, né, digamos, você tem que sair, é, você tem que sair correndo para pegar um ônibus, que, se não pegar agora, só no dia seguinte, então, pegar um avião, ou fazer, então, um momento de estresse, de fuga, né, de fuga, digamos, aquele mecanismo de adrenalina, no máximo, você faz, você sente vontade de fazer xixi? Não, você sente vontade no banheiro, você sente fome? Não, o mecanismo do corpo, é, é, tirar tudo, que vai ser, é, inútil, para ele agir, naquele momento, que é super importante, ele muda, né, o ponto, né, exatamente, então, aquele mecanismo, ali, ele, o corpo, é preparado para viver isso, momentos, acabou, acabou, ele fugiu, fugiu, acabou, ele pegou, o ônibus não pegou, aí acabou, não um ano inteiro, todos os dias, meses seguidos, dia e noite, não dormir, não sei o que, e acorda de novo, então, as pessoas se submetem, um ano, meses, ou até anos, de um estresse absurdo, depois, quando está na hora de parar, o corpo, a sua agora, o corpo, ele vai, ele abre, quando ele descansa, abre tudo, está mostrando que não aguenta mais, o sistema está em colapso, né, então, qual é o trabalho, que nós, fazemos, a cada momento, a cada dia, da nossa vida, para estarmos, alinhados, para estarmos, conscientes, para lidarmos, com as questões, que nos chegam, a todo momento, cuidarmos, de nós, para que, inclusive, nesse momento, incrível, especial, maior, da vida, né, que é o Sonsféria, a gente possa estar ali, cumprindo plenamente, a nossa alegria, curtindo, aproveitando, usufruindo, daquela nossa criação, porque, quanto, quanto se trabalha, para ter férias, também. Nós, bendito, é isso mesmo, que você trouxe, é bem importante, esse autocuidado, com o corpo, né, isso daí, é o tempo todo, nessa, mas, são nesses momentos, né, onde, tudo fica, muito, pontuado, e, pela intensidade, de horas, de 24 horas, né, essa família, né, ou várias famílias, de estar juntas, como que a gente traz uma harmonia, se cuidando, porque, quando a gente cuida da gente, a gente cuida do todo, então, é simples assim, mas é, precisa experienciar, e, e pautar e sustentar, porque aí fica leve para todo mundo, e se o outro está incomodado, está infeliz, é o outro, não nós, né, claro, que, às vezes, você até se, a gente até se preocupa, que eu podia falar assim, ah, podia estar curtindo, se divertindo, mas, toda escolha, né, é uma escolha, é uma grande escolha. Então, vamos, estar atentos, cuidar, cuidar de nós, nos dar pausinhas, todos os dias, todos os dias, meia hora de férias, 30 minutos com você, de férias, todos os dias, final de semana, fazer suas pausas, conviver, conviver, ver, o que que aquele do outro reflete em você, o que que não está bem em você, que te causa tanto descomforto, tanto mal estar, o que que está em você, que está desalinhado, vamos cuidando, como a gente cuida do nosso corpo, fazendo exercício físico, cuidando para ficar bonito no verão, para ficar bem, ou para poder comer coisas diferentes, quando a gente viaja, a gente cuidar desse, dessas emoções, cuidar desse espírito, cuidar dessa mente, todos os dias, para que num momento de maior exposição, juntos, intensos, com pessoas queridas também, ou pessoas novas que vão chegar, e chegam pessoas também nas férias, para que a gente possa estar pleno, e viver plenamente esses momentos, de alegria, de celebração, e se entregar, que é uma coisa que a gente também espera, chegar, de forma mais ampla, é isso. Boas férias, continua aí, as suas férias aí, que aqui também continua, turma em férias, mas a gente está também trabalhando, dosando, fazendo essa dosagem, lindas criações, que estamos fazendo aqui, e em breve daremos notícias, um grande beijo, estejam conosco, sigam aqui quem gostou, do nosso encontro, quem assiste, compartilha, se inscreve, para receber mais coisas lindas, que tem nesse canal, e até o próximo sábado, com mais 30 minutos, com você, grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.